Gostaria de agradecer aos nossos pais, nessa caminhada até aqui, aos nossos familiares, amigos, por estarem aqui compartilhando desse sonho nosso. E enfim, vamos comemorar! Gostaria de agradecer aos nossos amigos. Eu acho que agora está batendo nervoso. Rodrigo, você, para mim, foi a realização do sonho. Eu, minha vida inteira, esperei pelo meu príncipe encantado. Sempre fui uma menina muito sonhadora e eu não vejo a hora de entrar naquela igreja, subir naquele altar e dizer sim para nós dois. Não, 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 não. Eu nunca me conheço. 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 That I could love, that I could love, that I could love someone like That you could love someone like me